O que é que o trabalhador neste país não nasceu só para trabalhar, o trabalhador quer ter o direito de se aposentar, quer ter o direito de viver uma vida terceira, enquanto ele é aposentado, a perder a dor. Olá! 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 Eu quero ouvir... vocês agora! Agora eu entendi que tinha nada! Segura lá! E recolham todas as bandelas, agora não, todas recolhidas Quando os cinegrafistas, fotógrafos, enfim, querem fazer imagens daqui do povo O problema deles é que eu aprendi, eu aprendi a andar de cabeça entida neste país E ninguém vai baixar minha cadeira O povo brasileiro, o povo brasileiro! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil!